Como fazer a introdução do Enem perfeita? Tchai, eu não sei escrever, eu tenho medo de começar o meu texto, eu não sei por onde começar, como selecionar as palavras, como colocar no papel aquilo que eu quero falar e, de fato, a pior dor, o meu maior medo é eu não sei por onde começar. Então, se você quer aprender a fazer a introdução, entender como funciona o texto e o começo desse texto, afinal, como você começa esse texto que vai ser avaliado, vem comigo que eu vou te ajudar agora. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, com o Fute Português de Redação, aqui do Redação Online. Aqui a gente corrige a sua redação, dá sua notinha, explica o que você errou, o que você acertou, qual é o caminho, porque é na correção que a gente leva você até a perfeição. Quem diz isso não sou só eu, são os nossos alunos nota 1000 do Enem, 960, 980, 920, todas essas notas maravilhosas. Meu, ó, muito parabéns, muito obrigada, inclusive, por toda a dedicação desses alunos. E hoje a gente vai entender como esses alunos começaram as suas redações, que foram nota máxima ou quase máxima ali, que já ajudaram a entrar na medicina, entrar naquele curso que queria. Como começar o texto? O que precisa ter numa introdução? Você sabe que a introdução é a primeira parte que ela lida, a primeira parte que você escreve, e ela tem a missão de trazer a tese, de dizer de onde vem esse problema, por que ele é um problema, né? E trazer a sua tese, que é muito importante, que é a linha que vai mandar na sua redação. Então eu divido sempre a introdução em três passos, você vai anotar isso agora, três passos. Apresentação do tema, problematização e tese. Apresentação do tema, problematização e tese. É uma soma, mais, 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 tá? Isso aí é o que tem na sua introdução, e eu vou te explicar agora um a um. Mas aproveita que você tá aqui comigo, porque eu não te pedi isso ainda, deixa um likezinho, ativa as notificações e fica por dentro do canal, porque toda semana eu, Bissô, estou aqui pra te ajudar sempre com novas dicas. E aí você vai me dizer assim, Chai, mas essa dica aí nova, conta cada um desses pontinhos que você falou agora, Chai. E a gente tem aí, então, apresentação, problematização e tese. O que é apresentação? Bom, apresentação é o fato de... Ah, tu é feito de apresentar. Que de fato é, eu vou apresentar, veja bem, eu vou apresentar, tá bom? Aquele problema no mundo. E como eu apresento esse problema no mundo, Chai? Estratégias de apresentação. Alusões, citações, tudo isso que você até já sabe. Alusão, citação, uma série, um livro, um filme, um momento histórico, um caso que devia ter repercussão no Brasil, um acontecimento, uma situação. Eu gosto muito do contexto histórico, sempre falo isso pra vocês, né? Ah, alusões históricas corinhas para qualquer redação. Mas é fato porque funciona, né? Então, eu gosto da alusão por quê? Porque ela apresenta, te contextualizando que esse tema não surgiu do nada. Afinal, a gente sempre tem um problema social acontecendo. Por mais silenciado que ele esteja, por mais que você nunca tenha pensado nele, em qualquer hipótese de redação, você tem um problema social. Mesmo que seja lá, tipo, Vunesp, tempo é dinheiro. Então, significa que a sociedade está trocando tempo, ok, vida por recurso financeiro. Então, você sempre vai ter, sempre, tá? Você tem que aceitar que você sempre vai ter um problema social. Então, essa apresentação é muito importante que você contextualize esse problema como ele acontece no mundo ou com outras pessoas. Fator 1. Problematização. Como que ela vem? Problematização vem pra dizer assim, ó, bom, realmente isso acontece no mundo e como isso está hoje no Brasil, tá? Como isso está hoje no Brasil. Vem problematizando. Porque talvez no mundo, em outros países do mundo, isso não aconteça, mas no Brasil acontece. Ou, acontece em outros países do mundo, mas no Brasil não acontece. Ok? A gente talvez está atrasado em relação a isso e nos demais acontece, aqui não acontece. Então, essa problematização, ela vem pra te contar como isso acontece aqui. Exame Nacional do Sino Médio no Brasil. Ok? Nacional. Nacional no Brasil. E terceiro vem a tese, que é então o que você quer falar e como você quer falar, né? Pra depois, depois, vem a questão da argumentação e os problemas que são colocados ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu peguei um exemplo aqui de uma redação que tem aqui pra vocês, eu vou colocar depois aqui na tela, que já é um texto antigo, não é um texto agora do último Enem. Mas olha só, eu vou só ler junto com vocês e vai aparecendo aqui na tela, tá? Pra mostrar pra vocês o que é a abertura, a problematização e a tese, né? Que tem que ter dentro da introdução. A revolução técnico-científico e informacional. Então, um texto que vai falar, pra adiantar vocês, sobre a manipulação dos dados, né? Então, ó, a revolução técnico-científico e informacional iniciada na metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor da informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários. Olha, tá ali a tese, né? Em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso das informações privadas e internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes e aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, eu tenho abertura, tá? Apresentação como revolução industrial. Eu tenho problemática, que eu digo assim, embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso, então, embora, olha, sim, embora, né? Embora isso que tenha acontecido seja muito legal, ele trouxe problemas. É a problematização. Chai, problematização é problema? Não. É o contexto ali do que ele traz e do que ele acontece, né? E aí, a gente vai dizer que tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir em posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam a manipulação comportamental no Brasil. Então, eu vou falar da manipulação e da questão comportamental no Brasil. Ó, apresenta, problematiza e mostra sua tese com dois causadores ou com duas consequências ou com duas causas, dois pontos argumentativos que são os que você vai depois conseguir falar. Então, quando a gente fala assim de fazer a introdução perfeita, ela é uma união entre você, de fato, conseguir contextualizar e dizer desde quando ou como surgiu ou quando surgiu ou um paralelo antes não tinha, né? A gente fala da questão de dados, a gente olha a revolução industrial, a gente vê a questão da internet, da indústria, da comunicação. então, realmente essa revolução técnico-científico, cultural, comportamental, integral de unir as pessoas, a partir do século XX a gente tem esse comportamento. Com esse surgimento no século XX, a gente tem uma linha que divide o comportamento antes dos dados e o comportamento depois. Porque não que as pessoas não tinham os dados antes, mas eles não eram papais. As pessoas, os dados, então, fofoca de bairro, dá conversa na rua, era encontrar as pessoas, mal era uma ligação, né? Então, a gente tem um recorte aí temporal que faz com que contextualize. Então, apresenta que a partir dali a gente tem um problema. Depois, a gente diz qual é esse problema quando problematiza e mostra onde. Hoje na internet, hoje nos usuários, hoje no Brasil, hoje no contexto de manipulação, hoje no contexto geral. E aí, eu trago o que causa, o que implica ou consequências. e aí, eu fecho para só depois eu ir lá para a minha conclusão, desenvolvimento, perdão, para eu realmente provar que aquilo ali que eu falo faz sentido, é verdade, é um ponto daquele tema ali, né? Então, esse começar o texto, aí vocês falam muito assim, hoje em dia, ou atualmente, eu posso começar assim, Chai? Não tem necessidade de você começar assim. Você já pode dizer o momento, aqui quando eu li para vocês, eu falo assim, a Revolução Técnico-Científico-Informacional. Então, já estou dizendo quem, já estou dizendo quando. Iniciada na segunda metade do século XX. Então, o que e quando? Eu gosto que você pense assim, atualmente no mundo moderno de hoje em dia, e aí você fala. E aí, tudo isso, o atualmente no mundo moderno de hoje em dia, você tira, porque não tem necessidade nenhuma de você começar com isso. você vai direto ao ponto na hora de iniciar essa redação, tá? Muito importante, inicia sempre com uma afirmação. Eu vou trazer ainda mais isso para vocês também sobre introdução, até dou trava aqui, introdução, te mostrando mais exemplos, né? O exemplo que eu falei para vocês vai ficar descrito aqui embaixo também na legenda para você conseguir ler e contextualizar bastante o que a Pruxa falou. Eu te espero no próximo vídeo. Bons estudos até lá. Dá uma olhadinha lá, nossa plataforma tem sempre muito conteúdo legal no blog e nas nossas correções. Um beijo, beijo, beijo e até a próxima aula.